Vamos acompanhar o Sombra Esteve na Porta da Ciclo na chegada do Seu Domingos. A reportagem completa. Prepara! Vamos para a porta, vamos para a porta. Deve para trás, deve para trás, deve para trás. Seu Domingos, seu Domingos, seu Domingos, eu tenho alguma coisa a dizer, seu Domingos? Vem!